Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a nossa narração das histórias do livro. Esta história de número 57 da parte 3, Aprendendo a Pensar, tem o seguinte título, Perguntas e Respostas. Espero que vocês gostem. Vamos lá? De todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desânimo. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. A maior felicidade, ser útil aos demais. O maior mistério, a morte. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O pior sentimento, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior. A proteção efetiva, o sorriso. O melhor remédio, o otimismo. A maior satisfação, o dever cumprido. A força mais potente do mundo, a fé. As pessoas mais necessárias, os pais. A mais bela de todas as coisas, o amor. Pois bem, pessoal. Com base nesta história, faça uma reflexão. Pode ser a chave para a mudança de algumas atitudes ou reações às adversidades. Pense nisto. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri